Uma tragédia comoveu Goiânia nesta sexta-feira. Um adolescente armado abriu fogo contra colegas de classe dentro da escola Goiáses, no Conjunto Riviera. Nessa edição você acompanha todos os detalhes desse crime praticado por uma criança contra crianças e que deixou dois mortos e quatro feridos. E agora ao vivo do IML fala o repórter Felipe Furtado. Com você, Felipe. Adriana, os dois corpos foram trazidos aqui para o IML por volta de 5h15 da tarde. Já foram necropsiados e a informação que nós temos é que foram apenas dois tiros, um em cada vítima, ambos na cabeça. Familiares do João Vitor Gomes, uma das vítimas, estiveram aqui no IML, aliás, ainda estão na recepção e informaram que estão em choque. Eles não quiseram gravar entrevista e disseram que o garoto era bastante estudioso, era amigo desse rapaz suspeito de ter praticado o atentado e que disseram, inclusive, que o João Vitor estava participando da Olimpíada Nacional de Matemática. Como eu disse, eles não quiseram gravar entrevistas, estão bastante emocionados, não conseguem descrever o motivo que teria levado o João Vitor a ser assassinado na tarde, aliás, na manhã de hoje, enquanto estava na escola. A propósito, hoje nós acompanhamos, fizemos toda a cobertura. A repórter Mélanie Bessa mostra esse atentado que causou muita comoção, deixou os goianienses assustados. Afinal de contas, um adolescente de apenas 14 anos matou outros dois colegas e deixou mais quatro pessoas feridas. Acompanhe. Pela televisão, Dona Angelina viu a tragédia e veio para a escola rezar pelas famílias. Fé. E a fé é Deus. Um crime bárbaro, dois mortos e quatro feridos. Todos estudantes do oitavo ano. O suspeito, um menino de apenas 14 anos de idade. O tiroteio ocorreu por volta do meio-dia nessa escola que fica no Conjunto Riviera, aqui em Goiânia. O suspeito dos disparos é filho de um casal de policiais militares. O menino seria vítima de bullying, alvo de chacota da turma. Os colegas teriam dito para o atirador que trariam hoje para ele de presente um frasco de desodorante. Foi aí que o menino decidiu trazer a pistola .40 dos pais para dentro da sala de aula. No intervalo da penúltima para a última aula, ele teria se levantado sem nenhum anúncio e feito os disparos. Os tiros foram dados em várias direções, sem um alvo fixo. João Pedro Calembo, que teria levado o desodorante, e João Vitor Gomes, que era amigo do atirador, foram baleados e morreram na hora. Outras três meninas e um menino também foram atingidos pelos disparos. Lara Fleury Borges, Marcela Rocha Macedo, Isabela de Moraes e Iago Marques. Testemunhas contaram que o SAMU demorou a chegar e as vítimas foram socorridas por pessoas próximas. Essa adolescente estava na sala e viu tudo. Ele pegou, tipo, bateu o sinal da aula de ciências e a gente escutou um barulho muito alto e a gente achou que era bombinha. Aí ele levantou a arma, a professora perguntou, né, o que é isso? Ele levantou a arma e saiu atirando. Aí nessa hora eu já segurei na mão da minha amiga que estava do lado e a gente saiu correndo para a polícia e depois para o colégio metropolitano. Apavorados, os estudantes correram para tentar se proteger. Um grupo foi para a delegacia que fica a poucos metros da escola buscar ajuda. O atirador foi contido por professores, pela coordenadora e colegas no momento que recarregava a pistola. Ele pensou em se matar. O adolescente foi apreendido e está na delegacia de atos infracionais. Infelizmente, filho de um policial militar, com a pistola da polícia militar, já foi apreendido e conduzido. Os colegas estão inconsoláveis. Amanhã haveria amostra científica da escola e todos estavam envolvidos no projeto. O dono da unidade de ensino esteve no local, mas não quis gravar entrevista. O atirador era da mesma turminha de amigos dos dois adolescentes mortos, mas tinha um comportamento diferente. Segundo essa colega, não aceitava brincadeiras e sempre ameaçava matar os colegas e familiares deles quando era vítima de críticas. Eles contaram ainda que o rapaz sempre fazia desenhos estranhos e teria trazido para a feira cultural da escola livros satânicos. Só que comigo aconteceu que a gente estava indo embora, que eu vou embora de a pé e às vezes ele vai também. Aí ele me perguntou, não me recordo agora, sobre história e eu não sabia responder. Ele falou, eu vou matar sua família, vou entrar na sua casa e vou matar sua mãe e seu pai. Aí eu comecei a me afastar dele, só que mantendo o respeito e a amizade de colegas de classe. O trabalho da perícia durou quatro horas. Os corpos só foram retirados da sala de aula no final da tarde.